Olá, eu sou a Isabela. Sejam muito bem-vindos ao Recital Solistas do Centro Suzuki de Brasília. Nós preparamos este recital com muito carinho e dedicação. Esperamos que gostem e bom concerto a todos. Olá, meu nome é Ludmila Martins Faria. Hoje eu vou fazer as posições e a chaleira. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi, eu sou a Giovanna e sou eu. Eu tenho quatro anos e eu vou tocar um ser irmão e foi vinte. Um, dois, três, quatro. Oi, meu nome é Pilar Sol. Eu vou tocar as esquinas de Webster. 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 Meu nome é Juliana Sanches e eu vou tocar a valsa de Johan Brahms. Amém. 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 Olá, eu sou a Rebeca Campos e hoje eu vou tocar no Dato de Boqueria. Amém. 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 Oi, meu nome é Sofia. Eu vou tocar na Mágica do Macaco. Eu ia gostar de estar tocando no Zuzuki Mas como eu não posso, eu vou tocar aqui em casa, tá? Tchau 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 Eu tô no livro 2 do Centro Suzuki de violão E, bom, hoje eu vou tocar Alegro do Suzuki E, bom, hoje eu vou tocar aqui em casa Eu tô no livro 2 do Centro Suzuki de violão Eu tô no livro 2 do Centro Suzuki de violão E, bom, hoje eu vou tocar aqui em casa 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 Olá, eu sou o Ruben Martins e hoje eu vou tocar o M1 número 2 do baixo. 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 M1 número 3 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 do baixo. M1 número 4 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 do baixo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, meu nome é Renan Marques e vou tocar a dança à música de William Hill Henry Squire. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Olá, meu nome é Fernanda Martins e hoje eu vou botar um pássaro para a sala de codar. Música Hoje eu vou botar um pássaro para a sala de codar, eu vou botar um pássaro para a sala de codar, eu vou botar um pássaro para a sala de codar. Música 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 Música